Foram retomadas as buscas na manhã desta segunda-feira das duas pessoas que desapareceram junto ao molho da Póvoa de Varzim. O desaparecimento foi comunicado às autoridades na tarde de sábado por um familiar. Foram mobilizados para o local os bombeiros da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, GNR, PSP e a Polícia Marítima. As buscas prosseguem tanto em mar como em terra. O corpo de um terceiro elemento do grupo já foi resgatado. A diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Horta, em Almada, demitiu-se do cargo. É uma notícia que lhe damos agora em exclusivo. Mais um caso a juntar-se aos grandes constrangimentos já existentes em vários hospitais do país. Cristina Leiter, até agora, diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Horta, em Almada, mas a Record TV sabe que a médica se demitiu do cargo. O anúncio chegou aos médicos do Serviço numa carta enviada por e-mail este domingo. Contactada pela Record TV, a médica não quis prestar declarações. Pedimos esclarecimentos ao Hospital Garcia de Horta sobre a demissão e sobre as escalas de serviços de ginecologia e obstetrícia e do Bloco de Partos para o mês de outubro, mas na nota enviada à redação, o hospital disse apenas que, salvo eventuais imprevistos, as escalas de urgência do Serviço estão acauteladas para todo o mês, assim como o plano de operação nascer em segurança no SNS entre os meses de outubro e janeiro de 2024. Quanto à demissão de Cristina Leite, o hospital não comentou o caso. Este não é exemplo único da situação que se vive por estes dias no Serviço Nacional de Saúde. A Ordem dos Médicos alertou ontem em entrevista à RTP3 que as urgências de 25 hospitais vão encerrar por falta de médicos, uma vez que os profissionais recusaram a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias exigidas por lei e que em vários serviços foram ultrapassadas. A urgência pediátrica do Hospital de Chaves, por exemplo, está encerrada até à próxima segunda-feira e quem precisar de ir a este serviço terá de percorrer qualquer coisa como 70 km até o hospital mais próximo, em Vila Real. O mesmo cenário vai acontecer a partir desta noite no Hospital de Aveiro, já que a urgência de ginecologia e obstetrícia e o bloco de partos vão estar encerrados. A recusa dos médicos em fazerem mais horas extraordinárias vai também ter impacto nos próximos dias nas unidades de saúde de Tomar, Santarém, Caldas da Rainha, Barcelos, Braga e Naguarda. Em Barcelos, o serviço de cirurgia vai encerrar o mês todo de outubro porque nenhum dos oito médicos que lá trabalham estão disponíveis para fazer mais horas do que as obrigatórias. Desta forma, os doentes estão a ser encaminhados para o Hospital de Braga, mas aqui há também profissionais que já se recusaram a fazer mais horas extra. No Serviço de Medicina Interna, dez dos doze clínicos anunciaram a recusa, o que obrigou a uma reorganização das escalas de serviço, levando ao encerramento da urgência aos fins de semana. O Serviço de Medicina Interna do Hospital de Guarda também não vai ter médicos disponíveis entre quinta-feira e domingo. A Ordem dos Médicos pediu uma reunião urgente com o Ministro da Saúde para sensibilizar o Governo e tentar encontrar uma solução. O encontro deverá acontecer na quarta-feira de manhã. As alterações ao decreto-lei que regula a formação inicial dos professores começou hoje a ser discutida no Ministério da Educação. Todos os sindicatos foram ouvidos e tiveram acesso à proposta do Governo. Em virtude da falta de docentes para lecionar, o Ministério vai alargar as bases de recrutamento, acelerar a formação e tornar o acesso à carreira menos demorado. A recuperação dos estágios remunerados durante todo o segundo ano do mestrado em ensino, com um mínimo de 12 horas de aulas semanais e uma remuneração de 802 euros é uma das medidas que está em discussão. As universidades portuguesas registaram o maior número de escritos de sempre. O número de alunos estrangeiros também atingiu um marco histórico, representando 17% dos estudantes. A tendência desde o ano letivo de 2015-2016 é de crescimento do número de alunos que frequentam o ensino superior. O Governo anunciou que o ano letivo passado, mais de 446 mil alunos frequentaram o ensino superior em universidades e politécnicos. O aumento corresponde a um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, acredita que Portugal está num bom caminho para atingir as metas propostas até 2030, onde consta que a frequência do ensino superior seja de 60% nos jovens com 20 anos. O número de estudantes estrangeiros registrou um crescimento de 17%. Mais de 74 mil alunos que frequentam o ensino superior são de nacionalidades estrangeiras, onde programas de mobilidade como o Erasmus representam 24% dos universitários estrangeiros. Os PALOP também apresentam grande preponderância com os alunos brasileiros a representarem 30% dos estudantes estrangeiros nas universidades portuguesas, seguidos por cidadãos da Guiné, Cabo Verde e Angola. Com 6%, os alunos franceses são os europeus que mais frequentam as universidades nacionais. 22% dos alunos frequentam áreas de ciências empresariais, direito ou administração. 20% opta por engenharias, indústria e construção. E 16% na área da saúde e proteção social. O número de mulheres inscritas ultrapassa o dos homens em quase todas as áreas de educação e formação. Depois de uma paragem de três semanas, a empresa Auto Europa retoma a produção. Segundo a Comissão dos Trabalhadores, as previsões para o encerramento até 12 de novembro acabaram por ser menos penosas do que o esperado para os funcionários. A falta de uma peça importada da Eslovénia levou à paralisação da empresa, mas a solução provisória com outro fornecedor permitiu um regresso antecipado, embora apenas três dos quatro turnos estão no ativo.